Tá afim de comprar aquela benção da lua? Ou fazer aquela recarga de cristais no Genshin Impact? Então acesse reidoscoins.com.br, link na descrição. Se você tá querendo pegar o New Vleth que nem eu, tem uns avisinhos que eu acho que é legal pra você estar ciente de algumas coisinhas. Porque não sei porque eu estou sentindo que o New Vleth pode ser uma coisa bem interessante pra um rerun assim como foi a Nidlou, porque ele tem muito o que crescer. Bem, quem tá falando aqui é o H.M.S.K.E.R.B.R., pois é, o cara que fala do Genshin. Tem uma Twitch e um Discord, que é onde eu consigo falar melhor com você. Que tem um canal secundário pra se der zica e que ele não solta vídeo a eras. Ai, senhor do céu. E que também tem um canalzinho secundário e que também tem basicamente o que? O clube de membros? É, o clube de membros, meu filho, pra quem puder ajudar a bancar o canal, manter ele vivo. Por R$1,99 por mês, você já me ajuda bastante. Mas acho que o maior ajuda que você pode me dar mesmo é se inscrever e compartilhar o vídeo, não é mesmo? Mas vamos falar disso agora. O quanto eu estou achando que o Nidlou Vleth vai ser fresco, sim, fresco, na versão 4.1. Porque rapaz, vocês não fazem a mínima ideia da furada que vocês estão se metendo. Não fazem mesmo. Algumas coisas que é importante vocês entenderem pra verem como o Nidlou Vleth é fresco. Ele é um mago, Hydro, de 5 estrelas, e ele é baseado em vida pra dar dano com seus ataques carregados. Escala em vida e ataque carregado. Guarda essas duas coisas, que é o que mais trava ele. Escala em vida e ataque carregado. Primeira coisa que eu posso dizer pra vocês. Quantos bonecos eles bufam vida? Tem, pô. É, pê porque eu acho que você já pausou o vídeo pra pensar. Até onde você só tem duas coisas no jogo que bufam vida. Você tá mentindo, meu filho. É, só que são só duas que você vai conseguir usar no abismo, né, meu querido? Só duas que você vai usar no abismo. Que é a restância Hydro, que você pode ter, que dá 20%, e que, se eu não tô enganado, é a... Vou até vir aqui conferir pra não falar besteira. Se é a C2 ou é a C4 da Yelan. Eu acho que é a C4 da Yelan, inclusive. Cadê a C4 dela? É, yep. Essas são as únicas duas coisas que você tem em constância que bufam vida hoje no Genshin Impact. Porque buffzinha de food, tudo um uso no abismo. Buffzinho de câmera de abismo, tu não tem certeza se vai ter. Então nós já temos esse problemão. O New Vliet escala com vida, e nós não temos quase nenhum buff de vida. Então, quem sabe no futuro, tipo a Furina, dê algum buff de vida bom pro jogo. Que tá faltando isso demais. Ou seja, primeiro ponto. Assim como a Nilou casou bem com a Nahida. Não que não tenha tido algum boneco de Sumério que não casou bem com a Nahida, né, convenhamos. Mas mesmo assim. Assim como a Nahida fez muito bem pra Nilou, eu acho que é capaz que também a Furina faça muito bem pro New Vliet nesse ponto. Talvez ela traga algum buff bom pra ele. Porque agora a gente vai pro segundo ponto. Buff de ataque carregado. Eu não consigo pensar em um buff potente pra ataque carregado. Tem uns buffs mais fraquinhos, se não tô enganado. Mas potente não tem. Vocês perceberam? Não dá pra usar o Yunjin, que é uma personagem muito potente. E também não dá pra usar o Bennett. Ó, primeira coisa que é boa vocês saberem. Ó, Sombra Verde. Sombra Verde com o New Vliet. Ou seja, Casuha. Porque a Sucrose, ela tem um probleminha. Sabe qual é o problema de Sucrose? Histórias de Castor de Dragão não vai dar certo. É o primeiro grande problema. É, segundo problema. Antigo Ritual Real não vai dar certo. Mas você vai colocar a Sombra Verde nela. Mas já descartei mais um artefato. E o outro problema é que você tem que ter a C6 da Sucrose. Pra com a C6 ela bufar o dano Hydro da equipe. Então você tá querendo dizer que de Anemo, há chance que só o Casuha que serve pra valer. Os outros Anemo é tudo meio torto. De gel. De gel. Basicamente é só o Zongli. Ai, mas dá pra pôr outro boneco. Por quem? A Noelle pra ela fazer um escudo pra ele? Só se for. Só se for pôr a Noelle pra fazer escudo pra ele. Pro New Vliet. E assim, não é à toa que eu comecei com esses dois elementos. Porque o New Vliet é bem ruim pra fazer reação. Porque ele aplica muito Hydro com os carregados dele. Muito Hydro. Então é zoado pra ele fazer reação elemental. Então você não pode contar com a reação elemental. Ela é só um extrazinho. Não o foco dele. E já que não é o foco dele. Sabe qual é o problema que nos vem? Se não é o foco dele, vamos pensar. Cryo. Quem de Cryo o New Vliet pode usar? Quem? Quem pode usar? Ora, escudo. Escudo. Cúria. Ó, uma taxa crítica boa. Só que vocês vão ver que ele não precisa de taxa crítica. Sério, o New Vliet não precisa de taxa crítica mesmo. E dos outros Cryo? Se não é bem honesto, acho que não tem nenhum outro muito interessante pro Porco Well. Nenhum outro mesmo. E Letro tem uma coisa interessante, sabe qual é? Eu ouvi falar que o New Vliet ativa a Ultimate da Beidou. Sim, isso viram certo. Eu ouvi dizer que o New Vliet ativa a Ultimate da Beidou. Isso pode ser interessante pra fazer aquela reaçãozinha elemental que se precisa. Então sim, pode ser que a Beidou seja interessante. Assim como a Lisa. Porque devido a falta de opção que eu estou sentindo que o New Vliet tem. Às vezes. Assim, bem às vezes. Você colocar uma Lisa. Com um anel de Hakushin. Pra dar um buffzinho elemental pro New Vliet. Se aproveitar. Dessa passivinha da Lisa. Pode ser alguma coisa. Não grande coisa. Mas pode ser alguma coisa. Talvez a Fischer se você tiver uma C6 dela. E assim, de a gente passar pra Dendro. O cara não faz reação elemental direito. Não faz. Então se fosse pra ter o New Vliet com Dendro. Eu não acho que valeria muito a pena. Na boa. Eu acho que não valeria a pena. Não mesmo. O New Vliet com Dendro na minha cabeça não faz sentido. Não vale a pena. De Hydro. Aí que veio o ponto de Hydro. Sabe qual é o ponto? Precisa dar ataque normal pra ativar. Só bufa ataque normal. Precisa dar ataque normal pra bufar. É, a Bárbara tem um negócio pra quem é novato. Que fosse interessante. Se a gente tiver aqui na consultação dela. A C2. Enquanto a habilidade elemental dela ativa. Quem tá sob efeito dela ganha dano no Hydro. É, quem diria. Por falta de opção. Ela tem multidade. Por falta de opção, né? É, lógico. Tem a Mona. Que na minha opinião. A Mona vai ser o melhor Hydro pra pôr com o New Vliet. Por causa que ela tem aquele buff genérico. Bem forte dela. É ruim que o buff fica atrelado ao inimigo. E quando você derrota, você perde. É ruim. Mas tem esse ponto. Que esse buff aqui. Ele pode ser uma das coisas mais poderosas. Que vai ter a favor do New Vliet. Mais poderosas mesmo. Um detalhe interessante pra vocês. A respeito do viajante Hydro. Como é que funciona? O New Vliet. Ele tem que carregar o ataque carregado dele. Se eu não tô enganado. É 6 segundos que demora pra carregar. Então você tem que manter pressionado carregando. Nossa, mas demora muito tempo. As gotinhas. Que o New Vliet solta com a habilidade elemental e a ultimate. Servem pra acelerar o processo. A habilidade elemental solta 3 gotinhas. Cada gotinha tira 2 segundos. Deu um carregado. O mesmo é válido pra ultimate. Só que o ultimate solta 6 gotinhas. As gotinhas recuperam vida do New Vliet. E o carregado drena a vida. E as gotinhas do viajante Hydro. Terem o mesmo efeito com o New Vliet. De curar ele. E de acelerar o ataque carregado dele. Nesse ponto. Então o viajante Hydro. Pra quem tá passando fome. Pode ser uma opção. Sim, pode ser uma opção mesmo. Colocar o viajante Hydro junto. E assim. É por fim. Se a gente for papairo. Papairo é triste. Por quê? É não. Tem que dar ataque normal pra funcionar. É não. Não bufa. Não. Não. Só se for pelo escudo. Só se for pelo escudo. E tem a DR. Então a DR seja uma opção. Por causa que a DR tem um negócio de resistência e interrupção. E o New Vliet vai precisar muito de resistência e interrupção na cesárea dele. Muito. Então o Max vai ser obrigado a levar um escudo com o New Vliet. Ou ter a AC1 dele. Então pensem nisso. Desse ponto de um New Vliet também. Ele é muito... Como eu posso dizer? Ele não tem boa firmeza. Ele tem isso. Que é um probleminha pra ele. E assim... Reclamado um pouco da situação geral de boneco. Vamos passar pra outra crítica que eu tenho contra ele. Armas. Arma pro New Vliet vai ser um negócio bem nojento. Porque no fundo, no fundo... Forçando bastante a barra. Meio que ele só vai ter... Duas armas free to play. Protótipo âmbar. Talvez a melhor free to play dele. Ou seja, quatro estrelas. E Agatha do Penhasco. Por falta de opção. Porque Agatha do Penhasco. Por menos dar dano crítico. Mas sim. O protótipo âmbar. Estão falando que é fantástico nele. Por que não o Sinfonia? O New Vliet não é bom em reações elementais. Ele não usa ataque. Ah, então sobrou só o buff de dano elemental. Então é ser... Então por mais que pareça. Temos um boneco de que Sinfonia não dá certo. Não funciona. Isso que é o foda. E pra completar. Se arma de cinco estrelas. Vai ser feliz. Você tem umas cinco estrelas de dano crítico. Ou taxa crítica. Usa nele. Tem uma de vida. Usa nele. Sim. Por mais que pareça. A arma da Kokomi. E em especial a do Baisu. Vai ter utilidade nele. Porque ele usa vida. Mas eu vou ficar com a minha oração perdida mesmo. Fazer uns testezinhos com a arma do passe pra vocês. Que são as armas que dá pra pôr nele. Arma do passe. Protótipo âmbar. E por um exemplo. Oração perdida. Ou então uma das duas de vida que eu acabei de citar. Do Baisu ou da Kokomi. Só pra saber como ele é limitado de arma. Tem tudo isso aqui de arma. Não dá pra usar nenhuma nele praticamente. E tem um negócio bem danal de Hakushin. Que eu falei pra vocês. Que talvez seja interessante pra colocar em algum boneco da sua equipe. Mas esse boneco. Ele tem que ser ou Hydro. Ou tem que ser. Eletro. Pra tiver esse buff e dar pro nível let. Vintinho de dano elemental. Por um ataquezinho carregado dele pelo menos. Pode ser um valor muito interessante. Muito. Mesmo. Tá bom. E a última coisa pra chiar do new let. É em questão de artefato pra ele. O melhor artefato pra ele. Sim. É o caçador das sombras. Porque ele perde vida. Ganha vida. E não tem muita opção pra ele. Isso que é o melhor pra ele. Porque usa tudo desse artefato. Tudo. As outras opções. Eu ouvi falar. Que é melhor se colocar. Vida com vida. Ou vida com Hydro. Ou se a escata é vida Hydro. Ou misturar com isso aqui. São as três melhores coisas que pode fazer de duas peças. Colocar vida. Dano Hydro. Ou colocar esse daqui. De dano de ataque carregado junto nele. Não é nem as outras opções que são tão bacanas assim. Mas pra quem tá querendo saber. As outras duas opções que dá pra se colocar no new let também. É o Remeniscência. Porque querendo ou não. Ele dá bônus de dano de ataque carregado. Que é o foco do new let. Só que ele não usa ataque por cento. A outra coisa também que pode colocar no new let. É. Pois é né. Vocês acharam que eu não ia falar dele? Olha aqui ó. Trupa itinerante. Dá pra pôr no new let também. Só que ele não usa proficiência. E como vocês podem ver. Pelo valor daqui de baixo. Eu acho que eu não colocaria nem trupe. Eu iria direto pro nosso. Basicamente. Cadê ele? Pro nosso Remeniscência. Porque a Remeniscência é só um pouquinho mais forte. Só 15% mais forte. Só. Então meio que isso fica travado nisso. Por new let. Coloca sombra. Caçador das sombras. Ou então coloca uma mistura. De vida. Com dano Hydro. Ou duas peças do Caçador da Sombra mesmo. Foca nisso. Beleza. Dano de ataque carregado. O que serve pro ataque carregado dele. Pode pôr ser medo. E o carregado dele usa o que? Dano Hydro. Dano de ataque carregado. E vida. Que são as três coisas que eu recomendei pra você colocar aqui embaixo. E uma última coisa a respeito do new let também pra vocês saberem. Geralmente o que acontece? Você pode ter duas peças de vida no new let. O que que é duas peças de vida? Se a sua arma for de vida. O seu cálice. Ele tem que ser de dano Hydro. Que vai ser mais eficiente. Só que se a sua arma for por um exemplo. Uma arma de taxa crítica. Como vai ser o meu caso. Tanto faz vida ou Hydro aqui. Que a diferença é muito pouca. Coloque isso em mente. Lógico. Aqui vai ser vida pra ele. E aqui o legal é ser dano crítico. Pra ser bem honesto. Por causa do artefato já vai dar muita taxa crítica pra ele. Então fique atento nessas coisas. Beleza? New let é isso. Ele é vida. Dano crítico. Taxa crítica. E um pouquinho de recarga de energia. Porque DPS geralmente gosta de ter uns trintinha. Eu acredito que sim. A melhor equipe do new let. Na 4.1. Vai ser o Zong ali. A Mona. E o Kazuham. Kazuham de Sombra Verde. Beleza. A Mona. Não tem o que fazer. Não vai ter artefato pra ela. Porque pelo que eu lembro de cabeça. Não vai ter mesmo. Mas dá pra colocar o Neo de Rakuxin nela. E o Zong ali temos um problema. O Merilith Virmis no fim das contas. Só vai servir pra dar bônus. De força no escudo. O esquema agora é bem simples. É esperar pra ver se com o futuro. Ele vai ficar um personagem mais maduro. Com mais opções de buffs. Eu não sei da onde eu tirei. Que eu quero que a Navia dê um buff estilo Yunjin. Que seja pra ataque carregado. Ou que seja no estilo genérico mesmo. Se a Navia fizer isso. Vai ser muito da hora ter ela na equipe. Muito legal. Só que aquilo. Eu espero que em Fontaine. Venha algum boneco. Que dê bônus de dano. Pra ataque carregado específico. Porque não tem ainda. Ou é genérico. Ou não é pra ataque carregado. E eu também espero que venha logo. O boneco que dê buffs de vida. Aumento de vida da equipe. E eu espero que seja fulina. Porque vocês viram. O New Vlatch. Na minha opinião. Ele tá pelo menos meio limitado. Meio fresco. Porque eu uso muito pouquinha coisa. Beleza. Ficando por aqui. Espero que tenha dado tempo. De você se preparar. Depois de ver esse vídeo. Pro seu New Vlatch. Enfim. Eu vou ficando por aqui. Te vejo no próximo vídeo. Então falou. Tchau pra você.